Olá, comecei a viajar, viajar pelo Paraná e ouvir o que pensa o povo paranense e saber o que o povo paranense pretende do seu novo governador. A minha proposta, você sabe, tem sido vamos mudar e sobretudo vamos construir o Paraná que você quer, não o que o governo ou o que a equipe de governo quer, o que você quer. Tenho recebido, portanto, do povo paranense colocações e já imagino aquilo que o povo quer. O povo quer saúde decente, o povo quer se sentir seguro e o povo quer que os seus filhos mereçam uma educação competente e adequada. Tudo isso me remete ao mesmo critério, um Estado enxuto, um Estado sério e um Estado que tenha capacidade de investir exatamente nesses segmentos e nesses desejos do povo paranense. Bom, saúde, vamos falar sobre saúde e sobre o que eu pretendo fazer na área da saúde para acabar com aquele grande problema das cidades onde eu já fui. Todo cidadão reclama da mesma coisa. O atendimento é ruim nos postos de saúde, nos hospitais regionais, as pessoas ficam constantemente jogadas nas marcas. Se as pessoas são jogadas nas marcas, se o atendimento é ruim, isso significa que o problema é de gestão. Não basta simplesmente dizer, olha, eu vou aumentar, eu vou fazer mais um posto de saúde. Isso é conversa para político velho, para aqueles que não querem mudar, para aqueles que querem sempre dizer a mesma coisa. Eu vou aumentar o investimento na área de saúde. Mentira! Você não aumenta o investimento na área de saúde porque você quer. Existe uma equação para o investimento na área de saúde. Os Estados Unidos investem 6 mil dólares por habitante na área de saúde. O Brasil investe 1.060 dólares. Se o Brasil resolvesse investir 6 mil dólares como investe os Estados Unidos, o Brasil gastaria todo o seu PIB só na área de saúde. Imagine você. Bom, mais sério do que isso, apesar de investir 6 mil dólares por habitante, os Estados Unidos se encontram no 37º lugar na área da avaliação da saúde pública. Mais uma vez, então, se reforça o conceito. A questão é de gestão. O problema meu não é gerenciar os Estados Unidos, muito menos gerenciar o nosso Estado Nacional. Eu sou candidato a governador do Paraná. Como é que eu vou resolver o problema no Paraná? No Paraná é assim, ó. Como é que é a saúde? A saúde é descentralizada. Então, o governo federal tem o Ministério da Saúde que investe em tese 50% da sua receita, distribuindo para os Estados da nação esta receita. Os Estados investem 12% da sua arrecadação anual em saúde. E os municípios cerca de 15%. Isso completa o bolo da saúde. Então, a saúde é descentralizada, mas tem que ser homogênea. Ela tem que oferecer ao cidadão soluções. Para que ofereça soluções. Já faz tempo que eu estou falando e não falei na solução ainda. Eu só fiz a introdução para chegar na realidade. A realidade é a seguinte. Existem postos de saúde que são dos municípios, existem os hospitais regionais que são dos Estados, e grande parte da receita tem que vir da nação. Isso significa que os três entes têm que trabalhar de forma correta, homogênea e têm que ser constantemente avaliados. E têm que ser premiados. O meu critério, eu já disse várias vezes, vai ser o critério meritocrático. Eu vou fazer um trabalho, desenvolver uma quebra de sentimento para os prefeitos municipais, que são os gestores da saúde. Eu vou oferecer àqueles que trabalham na saúde e têm resultado positivo, um prêmio. Que prêmio? Como o Estado decide onde vai investir, ele tem um orçamento determinado, o prêmio será aumentar o investimento aonde a saúde for melhor, aonde o desempenho da saúde for avaliado como melhor, onde o cidadão disser que ele está sendo atendido na saúde de forma melhor. Isso cria competitividade saudável, o ambiente de competitividade e mérito, que afinal de contas é um ambiente em que todos nós, cidadãos normais, desenvolvemos a nossa atividade. Competição e mérito, qualidade do serviço prestado. É essa a diferença, é isso, é essa a mentalidade que eu vou implementar no serviço público. O servidor público tem que sentir orgulho do resultado obtido e tem que ser medido também na área da saúde. Se houver marca no corredor, ou você precisa imediatamente aumentar o número de médicos ou aumentar a estrutura e a instalação. Porém, se você tem um número de médicos adequado e se você tem uma instalação adequada, esse resultado não pode acontecer. E se ele acontece, tem que ter responsáveis. Então tem o prêmio e tem que ter a responsabilização daqueles que não funcionam. Para que isso exista, para que isso seja aplicável, não sei se você sabe, mas existem os conselhos de saúde. Que são formados por especialistas, por cidadãos. É essa a lei. A Emenda Constitucional 29 oferece esse caminho legal. Eu vou fazer com que esse caminho legal seja observado. A área da saúde é vital. Mais vital ainda é que a área da saúde seja um exemplo. Vamos resolver os problemas de forma imediata? Não. Gestão de saúde é para profissional. É coisa séria. Lá atrás o sujeito tinha um infarto. Sabe o que acontecia? Dava um remedinho para ele. Era barato. Agora o sujeito tem um infarto. Ele pode tomar o remédio. Ele pode sofrer. Sofrer não. Ser submetido a inúmeros exames. E pode fazer, inclusive, a aplicação do estente. Um estente custa R$ 8 mil. Esses são os valores da medicina. Da medicina pública. Para que isso tudo se torne o exemplo de referência, um governador precisa ser respeitado pelo setor. Eu serei respeitado. Pelo exemplo que vou dar. O exemplo de austeridade e de seriedade de conduta. Eu vou voltar a falar sobre saúde. Por hora, muito obrigado por sua atenção. Eu vou voltar a falar sobre saúde.